Presidente Michel Temer sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com 41 vetos. A LDO foi aprovada pelo Congresso no dia 15 de dezembro. Foram vários vetos parciais e 16 artigos vetados integralmente. Entre eles, o que definia regras para limitar as despesas primárias do orçamento, que incluem todos os gastos sociais do governo no próximo ano. A justificativa para o veto é que o texto da LDO previa um índice de correção diferente para as despesas primárias do governo do que foi estabelecido pela Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Pela LDO, essa correção seria feita pelo Índice de Inflação, o IPCA, apurado de janeiro a dezembro de 2016. Mas a Emenda Constitucional já determina que o índice de correção para 2017 será de 7,2%. A Lei de Diretrizes Orçamentárias prevê para 2017 que fosse aplicado o IPCA, que de acordo com o Banco Central deve ficar em torno de 6,4%. E a Constituição está prevendo para 2017 7,2%. Então deve dar uma diferença, uma folga para o governo gastar, ter uma margem um pouco maior para as despesas primárias. A LDO também previa prioridade para a conclusão de obras que já estivessem com mais de 50% da execução concluída. Esse dispositivo foi vetado sob o argumento de que a medida coloca em risco a gestão fiscal do orçamento. O presidente vetou ainda um artigo que excluía de eventuais contingenciamentos o orçamento para alguns programas estratégicos. Entre eles, o que fixa despesas para o desenvolvimento de submarinos, investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, implantação de um sistema de monitoramento de fronteiras e despesas destinadas à implantação e funcionamento de universidades federais criadas a partir de 2016. Também foi vetado artigo que previa para o ano que vem uma auditoria da dívida pública. Os segmentos da sociedade acham que os cálculos são pouco transparentes, que os relatórios são muito sintéticos, então é uma demanda da sociedade entender melhor o funcionamento da dívida. Então eu acho que esse veto atenta quanto à transparência. Outro dispositivo vetado obrigava o governo a apresentar o impacto na transferência de recursos para estados e municípios de renúncias fiscais feitas por meio de medidas provisórias ou projetos de lei. O Congresso Nacional tem o prazo de 30 dias para analisar os vetos presidenciais após o recesso parlamentar.